Aumentou o número de regiões consideradas de risco gravíssimo em Santa Catarina. Agora são mais três nessa classificação. E para barrar, frear esse crescimento, entidades médicas defendem uma ação mais efetiva por parte do Estado. Desde o decreto do último dia 17 aplicado às regiões de risco gravíssimo para a Covid-19 em Santa Catarina, somente Laguna desceu de nível e melhorou as estatísticas. Mas outras três regiões entraram na lista de maior atenção. Oeste, Meio Oeste e Extremo Sul. Um total de nove regiões. Com esse retorno à classificação de alto risco, os prefeitos dos 18 municípios da região de Laguna decidiram flexibilizar as atividades. O comércio que estava fechado agora volta a funcionar. E é nesse ponto que especialistas têm criticado a atuação do governo do Estado no enfrentamento à pandemia. Essa dinâmica utilizada que a gente acompanha de 14 em 14 dias, tomar decisões diferentes, flexibilizar ou não, tem que ser revista? Mudar a cada 15 dias, a cada mês, isso faz com o quê? Porque as pessoas percam a credibilidade. Numa equipe, para cuidar de uma pandemia, você tem que ter pessoas de expressão em todas elas. E uma das áreas é a comunicação. Você diz, não vá para a rua, fique isolado. E o outro diz, toma cloroquina que você não pega a doença. Para classificar o risco em cada área, são levados em consideração o índice de isolamento social, leitos de UTI, fluxo de atendimento e testagem. A Associação Catarinense de Medicina afirma que no mês de junho alertou o governo sobre o provável aumento na curva epidemiológica nesse período, devido ao frequente avanço de casos de síndromes respiratórias. O presidente da ACM diz que falta uma ação efetiva do Estado em vários pontos, entre eles, ampliação no número de testes para tratamento precoce à doença, o maior aparato e preparo dos profissionais de saúde e investimento em tecnologia. Ações, elas precisam ser feitas de uma forma coordenada, de uma forma coordenada entre os níveis federal, estadual e municipal. De nada adianta a gente ter leitos de UTI se a gente não tiver uma inteligência de dados ou uma comunicação adequada. Não adianta você ser o melhor comunicador, fazer as melhores lives que existem, se você não tem assistência médica ou se você não tem inteligência de dados adequada e qualquer um dos outros pilares. Nós já temos aí vários prefeitos tomando decisões ainda mais rígidas daquelas propostas até pelo próprio decreto do governador. Nós precisamos da colaboração de toda a população para que junto conosco, junto com os prefeitos, junto com o governo do Estado, nós possamos fazer o isolamento social. Até a próxima. Tchau.